Eu sou louca por esse homem de tantos anos. Ele casou com outra, mas eu continuo apaixonada por ele. Professor João Pedro e suas duas mulheres. Se bem que gosta disso, né? Gosto de você e gosto de Branca. Eu jamais dividiria o João Pedro com outra mulher. Mas eu não sei o que eu faria se eu descobrisse uma traição. Dia 1º, estreia de Agnaldo Silva, a nova novela das oito. Duas Caras.